O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra admitiu que tentou impedir o direito de ir e vir do ex-presidente Jair Bolsonaro em Parauapebas, no interior do Pará. Os militantes publicaram um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira para comunicar a ação. O Movimento Sem Terra hoje está indicando três pautas. A primeira dela é que nós não aceitamos a vinda do ex-presidente Bolsonaro no nosso município. E a outra é que nós não aceitamos o ex-prefeito Jová, candidato a prefeito hoje, ele no governo. E a terceira pauta é que a prefeita atenda a nossa necessidade aqui no município. Pautas bastante democráticas, né, Silvio Navarro? Vamos lá. A gente comentou aqui ontem no programa que o MST chegou a bloquear um trecho de uma rodovia lá em Parauapebas, no Pará, para impedir, tentar impedir a chegada de uma comitiva de Jair Bolsonaro ao município. Ele que foi ao Estado, foi ao Pará para participar de eventos de pré-candidatos e também de aliados políticos. Bom, no mesmo vídeo, no mesmo momento, o MST admite, primeiro, crime, confessou crime. Tentou impedir e vai tentar impedir, quando diz assim, nós não admitimos. Quem são eles? Quem são? Nós não admitimos que alguém pise aqui. Eles são donos do Estado? Eles são donos do município? Eles são donos da estrada? Eles são maiores do que a Constituição que diz claramente que qualquer indivíduo tem o direito de ir e vir para qualquer lugar e impedir alguém de ir e vir é crime? Esse é o primeiro ponto. O segundo é uma confissão de que se trata de uma milícia, de que se trata de uma gangue. Tem de parar de chamar de movimento dos trabalhadores sem terra. Até porque ninguém ali trabalha. Quem está bloqueando estrada é porque tem tempo para fazer baderna, para promover tumulto. Não está trabalhando em terra alguma. Até porque também quando invadem propriedades que tem dono, a cerca está lá para ser respeitada, porque delimita, conforme a carta magna, que aquele espaço é propriedade privada. E isso é um direito cidadão, sim. Pois bem, quando invade é uma terra produtiva. Já está pronta a terra. Então, ou seja, nem isso, nem lavradores são. Mas admitem ser milicianos, ser uma gangue, ser um movimento fora da lei. Nós vamos impedir. Agora, isso não é ato antidemocrático segundo o Supremo Tribunal Federal? Onde é que está o ministro Alexandre de Moraes numa hora dessa? Onde é que está o ministro Flávio Dino, o ministro Luiz Roberto Barroso, sempre com ideias tão iluminadas, sempre com aquele zoom out, aquele olhar sobre a sociedade? Onde é que estão eles? Onde é que está o ministro da Justiça, que foi transferido do STF para o Palácio do Planalto, para o Executivo? O ministro Ricardo Lewandowski. Onde é que ele está nessa hora? Polícia Federal não vai prender? Não vai agir? Onde é que está a Polícia Rodoviária Federal? Para desbloquear ou, aliás, para impedir qualquer tipo de bloqueio? Porque bloqueio só era proibido em outros tempos. Então, eu acho que o sinal está completamente trocado. E já passou da hora da gente chamar o MST pelo que ele é. É um movimento fora da lei. É a milícia do sem terra. Ana, você que sempre fala, tem um cheirinho de mofo aí de naftalina nesse discurso do MST, trazendo as pautas, as reivindicações ali naquele vídeo que a gente acompanhou. Por que esse vídeo, Paula, do MST, que é um braço de terrorismo doméstico no Brasil, um braço do PT de terrorismo doméstico, o PT que namora outros grupos terroristas internacionais, como o Hamas, o Hezbollah também, né, amigos todos ali financiados pelo Irã, amigo do Lula, em casa, domesticamente falando, é o MST. E esse discurso, Paula, é exatamente aquele discurso que, para ligar no outro comentário que eu fiz, é a agenda marxista do Lula. Se ele quisesse mesmo unir as pessoas, ele colocava uma bandeira branca no meio do Brasil e falava, olha, vamos governar juntos, mas não dá, porque a bandeira dele é vermelha, é comunista, é marxista e essa bandeira, ele se gabou, não foi? Eu coloquei, colocamos um comunista no Supremo Tribunal Federal, falou quase chorando, inclusive, emocionado com o feito de colocar um comunista no Supremo Tribunal Federal, não se enganem, esse discurso é alimentado exatamente pela agenda marxista, que é de dividir, e o Lula divide para conquistar. Essa é a gênesis dos movimentos marxistas, em 1920, em 1940, em 2024. Trocam de roupa, passam um perfume, fazem cartinhas pela democracia, mas a gênesis, a genética é exatamente essa. É a demonização de tudo aquilo que uma sociedade livre e que preza pelo alto governo, como a americana preza, e que o brasileiro de bem, conservador, trabalhador, também preza, eles vão contra tudo isso, tudo isso. Agora, o comentário do Silvio foi brilhante. Por que a Constituição funciona para certos grupos de invasão, às vezes até inventam leis na Constituição, e para esse tipo de vandalismo, de baderna e de terrorismo, a Constituição praticamente não existe?